Você conhece a expressão Hidden Agenda? Usamos a expressão Hidden Agenda ou Planos Ocultos quando queremos dizer que alguém possui um plano ou um motivo secreto para fazer alguma coisa. For example, some people claim that the US had a Hidden Agenda in Iraq and that it had something to do with oil. Algumas pessoas afirmam que os Estados Unidos tinham um plano oculto no Iraque e que tinha algo a ver com o petróleo. That's it for today! Melhore seu inglês!